Você mixa o seu PA em mono ou em estéreo? Por que você faz assim? E aí pessoal, tudo bem? Estou vindo hoje aqui para gravar esse vídeo a respeito de um assunto bem polêmico. O pessoal sempre pergunta como é que faz a mixagem do PA. Se faz ela em estéreo, se faz ela mono, se ela tem mais qualidade, menos qualidade. Mas afinal de contas, você sabe a diferença entre mono e estéreo? Primeiro vamos falar direito, né? Estéreo, que vem de estéreo fônico, seria o correto em português. Ou estéreo com S mudo, que seria no caso do inglês. Agora estéreo é aquele cara que não pode ter filho, né? Vamos falar direito. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que esse vídeo é voltado para o PA. Se você mexe com o estúdio, é óbvio que você vai mixar em estéreo. Agora PA é outro assunto. Vamos ver? Estéreo consiste num sistema de reprodução do áudio que utiliza dois canais de som mono orais distintos, direito e esquerdo, sincronizados ao mesmo tempo. Mono é um sistema de gravação e reprodução de áudio onde todo o som é transmitido por meio de um único canal. Explicando de uma maneira mais fácil, o mono então seria na verdade um som só, o único que você pode mandar ele para uma caixa, para duas caixas, para duas colunas, da maneira que você quiser, desde que as duas cópias sejam iguais. Isso é um som mono. O som estéreo já é um pouco diferente, porque você precisa de duas fontes sonoras distintas. Uma para o ouvido esquerdo, outra para o ouvido direito. Isso vai fazer com que o seu cérebro processe isso de uma maneira diferente, ele vai ter uma ilusão sonora. Ele vai conseguir distinguir aonde está o instrumentista, aonde está o vocalista, a profundidade desse instrumento, dessa fonte sonora. Então vai dar essa ilusão para que você tenha um palco sonoro, para que você saiba aonde está vindo determinada fonte sonora. E isso dá uma sensação muito boa na hora que você está escutando uma música. Por isso que já falei no começo. A diferença aqui é a gente discutir sobre PA e sobre estúdio. Vamos ver isso na prática? Eu vou colocar dois áudios agora, um em mono e o outro em estéreo. Se você tem um fone de ouvido aí, é bom colocar, porque esse efeito estéreo você só percebe ele com clareza, utilizando fones de ouvido, ou estando no centro de um sistema com duas caixas, sistema hi-fi com duas caixas, ok? Olha só, se você ouvir esse áudio agora em mono, você vai ver um avião passando, certo? Mas na verdade você não vai entender que ele está passando, né? Pronto. Vou colocar ele em estéreo agora, só para você ter essa noção de profundidade que o estéreo proporciona. Ouve aí, ó. Passando aí da esquerda para a direita e centralizando um pouco todo esse barulho. Então você consegue perceber que o avião está saindo da esquerda para a direita, ele está passando por você. Esse é o efeito que o estéreo proporciona. Vale a gente comentar também que estéreo ou mono, isso não define qualidade de som, ok? Você pode ter um som de qualidade tanto sendo estéreo quanto sendo mono também. Isso vale porque o pessoal mais da antiga, se eu me lembro bem, é... faz tempo pra caramba. Antigamente a gente ouvia muita rádio. Hoje tem Spotify, no vídeo tem Netflix, mas antigamente se ouvia muita rádio. Então o rádio, quando você selecionava, tinha um botãozinho, a maioria dos systems tinha um botãozinho com mono e estéreo. A rádio quando transmitia em estéreo, ela dava mais qualidade, dava mais agudo. E quando você apertava o botãozinho pra mono, o agudo sumia. Então isso criou uma ideia, na maioria do pessoal das antigas, no meu caso. Essa ideia de que o mono, ele não dá tanto agudo, não dá clareza, e o estéreo, ele tem um pouco mais de agudos. E isso é uma falsa afirmação, isso não existe. Na verdade, o som mono, ele pode ter uma qualidade tão excelente quanto o som estéreo. A única diferença é que o estéreo cria essa percepção de espaço pra que você saiba onde os instrumentos estão e onde os músicos e os cantores estão dando esse palco sonoro pra você poder ter essa sensação gostosa de ouvir música. Mas vamos ao assunto principal desse vídeo, que seria, você mixa o seu PA em mono ou em estéreo? Tem muita gente que sempre vai falar, eu mixo em estéreo, porque em estéreo tem mais qualidade, porque em estéreo é melhor, ou porque eu tenho duas colunas de caixa, eu tenho dois lines, eu tenho a opção de estar mixando em estéreo, mas na verdade, talvez você esteja mixando em mono e você não sabe. Até porque se você tem duas caixas ou duas colunas, e essas duas colunas cada uma, esquerda, direita, está ligada nos canais esquerdo e direito do amplificador, e na sequência estão ligados esquerdo e direito na mesa de som, significa que o seu sistema está pronto para reproduzir o som estéreo, mas na verdade não significa que ele está reproduzindo o som estéreo, até porque toda a console, toda a mesa de som, tem um botãozinho próximo do fader ali, chamado pan, aquele que faz o panorama, você pode ver que ele manda som para a esquerda ou ele manda som para a direita, isso significa que se você usa o pan no centro, o mesmo som que está recebendo daquele canal, ele está ainda a mesma quantidade para a esquerda, a mesma quantidade para a direita, e isso caracteriza um som mono, significa que a sua coluna lá no final, as suas caixas lá no final, elas vão receber o mesmo som na esquerda e o mesmo som na direita, isso caracteriza um som mono, e você pode estar pensando que está mixando aí em estéreo, a não ser que você jogue um canal um pouquinho para a direita, um canal um pouquinho para a esquerda, aí sim você lá no final, você vai ter essa diferença nas caixas, você vai perceber por exemplo, eu vou jogar o violão um pouquinho para a direita, eu vou jogar a guitarra aqui um pouquinho para a esquerda, e se eu estiver no centro, entre essas duas colunas, eu vou conseguir perceber essa diferença, e eu vou ter um som estéreo, agora, se você não está no centro, você não consegue perceber isso, e é por isso que eu quero te dizer, que a maioria dos shows, a maioria do pessoal que mixa PA, eles mixam em mono, pô Fabião, mas e aí cara, que história é essa de mono? Veja bem, a maioria do pessoal mixa o PA, de um show ao vivo, em mono, até porque é mais fácil você ter o controle sobre o sistema, porque não adianta nada, o público vai estar ali, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, e eles vão estar recebendo o som da caixa mais próxima, então quem está aqui do lado esquerdo, vai receber mais som da caixa que está na esquerda, quem está aqui do lado direito, vai receber mais volume da caixa da direita, então se você fizer ali, uma divisão de estéreo na mesa, pode ser que quem está aqui na direita, não ouça com clareza, aquilo que está sendo reproduzido lá na esquerda, por causa da distância da caixa, até o ouvido dessa pessoa, se você colocar o espaço, onde está acontecendo o show ali, muitas vezes é 20%, 10% das pessoas estão no centro, ali do show, ou do culto, ou do evento, a maioria das pessoas, 80% até 90% são divididos, entre o lado esquerdo, e o lado direito, por mais estreito que seja o salão, então por isso que não compensa você mixar em estéreo, as pessoas não vão conseguir perceber isso, você sim, se a House Mix está ali no centro, e você está mixando, bonitinho, você consegue ouvir, ali os efeitos que o teclado produz em estéreo, algumas pedaleiras, produz efeitos em estéreo, o áudio que você coloca do PC, ali para tocar no PA, está em estéreo, você ouve esquerdo, esquerdo, direito, e você percebe, mas quem está ali, sentado ao lado esquerdo, ou sentado ao lado direito, não consegue perceber isso, então você não consegue ter, uma totalidade na sua mix, com relação ao público, e você, como é que você mixa, o seu PA? Você deixa ele todo em estéreo, você faz a divisão ali na mesa, pelo panorama, pelo pan, ou você mixa tudo em mono? Eu particularmente mixo tudo em mono, porque eu sei que exatamente aquilo que está sendo reproduzido do lado esquerdo, é o mesmo do lado direito, e todo mundo vai ouvir a mesma coisa, e isso vai ser muito proveitoso, principalmente para áudio em igreja, que é a especialidade desse canal. Mas e você? Como você faz? Coloque aqui nos comentários, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você tiver alguma dúvida também a respeito desse assunto, coloque aqui, e eu também vou deixar nos comentários alguns links de áudios em estéreo, para você poder testar esse efeito estéreo, que é muito legal, eu particularmente gosto muito. Um abração, Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima. E aí E aí E aí E aí